Olá, meus amores! E a história de hoje é A Casinha do Tatu de Elza César Salute, ilustrações de Osney da Editora Moderna. Vamos começar? A Casinha do Tatu Ao ver que o Tatu estava construindo uma casinha muito simples ao lado de seu palacete, a raposa disse, com jeito arrogante, Não quero saber de casebre de pobre perto de meu palacete, que é digno de um rei, Sr. Tatu. Vá dando fora daí! Sinto muito, Dona Raposa, mas eu comprei este terreno e foi a senhora mesma quem me vendeu, sabendo que eu era pobre. Paguei a custa de muito sacrifício. Trabalhei, trabalhei, a senhora sabe disso. Não sei, não quero saber. Eu o proíbo de prosseguir a construção. Ora, Dona Raposa, deixe de ser maldosa. Esta é minha propriedade e é aqui que eu vou morar. A senhora não tem como me proibir. Ah, é? Então vamos ver. Vou falar com o Rei Leão. Ele saberá o que fazer com o seu casebre, Sr. Tatu. Disse a raposa, bofando, e bateu a janela ao fechá-la. O Tatu, muito triste, continuou trabalhando. E a raposa, de nariz empinado, pôs-se a caminho da casa do Rei Leão, que ficava bem no meio da floresta. O leão ouviu a queixa da raposa, ajeitou a coroa na cabeça e disse calmamente. Hum, então, a senhora raposa está morando num palacete digno de um rei. Bem, bem, gostaria de conhecer seu palacete, senhora raposa. E o leão foi lá, foi até lá, visitou todos os cômodos e por fim disse, a senhora raposa tem razão. Este palacete é, de fato, digno de um rei. E o rei sou eu. Assim sendo, é aqui que eu vou morar. Olha a cara da raposa, gente. A raposa desceu o focinho, enfiou o rabo entre as pernas e saiu. E sabe o que aconteceu com a raposa? Sem ter onde dormir naquela noite chuvosa, foi bater a porta do casebre do tatu. Tem um cantinho para mim aí, senhor tatu? Indagou ela, toda envergonhada. É só até amanhã. Como não, dona raposa? Em casa de pobre, sempre tem um lugar para mais um. Entre. E passando algum tempo, o tatu estava passeando pela floresta, quando então parou diante de uma pequena casa, muito igual a sua. Sabe quem apareceu à porta? A dona raposa. E foi logo dizendo, Bom dia, senhor tatu. Vamos, vamos entrar. Meu casebre está aberto aos amigos, disse ela. O tatu sorriu. Hummm. Dona raposa está mudada, pensou ele. E assim, terminou a nossa história.